E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos a feiticeira, o mentor e corpo Juntos defendemos o Castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto Versão Brasileira Herbert Rischels Abertura Bom trabalho, He-Man. Seu novo escudo de força elétrica funciona perfeitamente. Será uma grande ajuda para a proteção dos guardas de Tila. Falando em Tila, você e ela não devem ir fazer uma visita às aldeias das Terras Baixas hoje à tarde? Ora, é verdade. Eu vou me transformar no príncipe Adam de novo. Estive falando outra vez com sua mãe sobre esse planeta de onde ela veio à Terra. Sabe, a rainha é realmente uma mulher notável. Você sabia que ela foi uma das primeiras mulheres a voar pelo espaço? É claro que sim. Mas você sabia que muito tempo antes disso, só os homens da Terra tinham permissão para isso? É difícil acreditar que houve época em que pensavam que os homens eram melhores do que as mulheres. Eu chamo isso ilógico. É óbvio que os homens e as mulheres são iguais. As máquinas, por outro lado, são muito superiores. Fora, nave de ataque. Isso é muito ruim. Perdoe a brincadeira, Tila. Afinal, o que seria das máquinas sem os seres humanos? E o que seria dos homens e das mulheres um sem o outro, não acha, Adam? Hã? Adam! Homens melhores que as mulheres. Que piada. Controle, o que está acontecendo? Alguma coisa impede nossa passagem. Deve ser qualquer coisa provocada por uma força invisível. Mas como pode ser em pleno deserto? Não vamos poder continuar. Só há uma maneira de descobrir. Você vai por ali, que eu vou por lá. Pare! Quem? Eu? Não vejo mais ninguém aqui. Está querendo penetrar as fortificações de nossa cidade? Cidade? Que cidade? Mãos ao alto! Olha, eu não pretendo fazer mal. Eu sou o Prince Adam de Eterno. Estava apenas que... Já chega! Homens, é tão fácil pegá-los. Nem vale a pena o trabalho. Espere aí! Diga quem é você! Eu sou Tila, capitã dos guardas em Eterno. E eu digo que é uma espiã. Eu não sou uma espiã. Isso sou eu quem decide. O quê? Sumiu! Isso não é maneira de tratar uma estranha inofensiva. E então? Não tem nada a dizer em sua defesa? Puxa! Eu nunca vi tanta perícia e destreza. Eu a convido para voltar conosco para Arcádia. E conhecer nossa rainha. Bom, isso é mais gentil. Diga-me, por que nunca ouvi falar de sua cidade? Como você vai ver, nossa muralha de força é totalmente impossível de atravessar. Patrulha 2 requisitando permissão para entrar na cidade. Câmbio! Permissão concedida. Pode começar a descer. Agora vamos poder ver Arcádia. Fica logo depois dessas montanhas. Eu nunca vi nada tão lindo. Espere até conhecer nossa rainha Sumara. Isso será muito agradável. Estou ansiosa por conhecer o seu rei. Rei? Nós não temos rei. Por que devíamos ter? Por quê? Ora, parece que deviam ter... Alguém? Um... Um homem? Mandando na rainha Sumara? É incrível! Um homem! Homem nenhum terá esse poder. Muito menos um... Um... Ora, deixa pra lá. Veja a torre real. Bem-vinda, Arcádia. Sou muito grata, Alteza. Pelo pouco que vi de sua linda cidade. Fale-me sobre você. Meu nome é Tila. E no meu país, sou capitã dos guardas do rei. Dos guardas do rei? Sim, majestade. E ele é um rei muito bom. Sim, mas... Vamos comentar o assunto enquanto a acompanho em uma visita à cidade. É realmente incrível. Mas a maneira como tratam disso deixa muito a desejar. Então gosta de nossa cidade, não é? Mas é só o que verá, pois está preso. Entre ali! Lúcia, bem que eles podiam ter colocado um elevador aqui. O que faremos com a espada? Lía. Leve para a fundição. Temos escassez de metal e podemos fazer disso uma coisa muito útil. Levante-se! Você não é arcadiano. Afinal, quem é você? Eu sou o príncipe Adam, de Eternia. Ah, você é um príncipe. Pois agora é um escravo e é melhor que se acostume com isso. Seja ou não, príncipe. Vamos embora. Aí está a Arcádia. Um lugar de perfeita harmonia. De paz perfeita. Chega a ser inacreditável. Como faz isso? Nossas muralhas de força nos protegem contra todos os intrusos. Mas isso deve exigir uma enorme quantidade de força. Quase incalculável. Onde a consegue? Das minas chamadas arcadianas. Temos uma intensa programação. Deve ser um trabalho pesado. Quem faz a mineração? Quem? Ora, os homens, naturalmente. Eles são maridos da cidade, mas... Quem seria mais adequado a esse trabalho? As mulheres são superiores aos homens, é claro. Mas neste caso, estamos bem apoiadas agora. Um arranjo perfeito. Sem contratos, sem problemas e nem amor também. Para o outro lado, o que é que ela faz? Segura. Mas o que é isso? É um escavador. Espere, afinal. O que você quer? Quem é você? Meu nome é Onanda e estou no comando aqui embaixo. É aqui que extraímos o Arcalite, o mineral que fornece Arcade a sua força. E nós estamos atrasados. Portanto, vá trabalhar. Nenhum homem ou mulher deve trabalhar como escravo. No nosso reino, nenhuma mulher trabalha. E nós aqui somos todos escravos delas. Nenhum homem ou príncipe jamais conseguiu sair daqui. Está bem entendido? Então, homem nenhum é permitido na cidade. E isso não está direito. Como uma visitante que aqui foi muito bem recebida, você deve compreender. Só compreendo que seu isolamento do mundo exterior tornou-a fria e desumana. Majestade. O que é Onanda? De que se trata? Os homens estão se queixando outra vez. Principalmente esse novato chamado Adam. Adam? Onde ele está? Com os outros, como devia estar. Qual é o problema? Ele diz que estamos perfurando demais e que os túneis não têm insegurança. É mesmo? E o que ele entende disso? É provável que apenas procure uma desculpa para relaxar. Contudo, eu deixo suas mãos capazes. Tenho a impressão que certos homens estão bem melhores do que os outros aqui. Eu logo vi. Este lugar está desabando. Onanda, eu preciso falar com você. O que é que você quer agora? Estas minas estão piores do que eu pensava. Você não viu nem a metade delas. Venha comigo. Estas paredes podem ceder a qualquer momento. Este lugar está condenado. Onanda, o que tem aí por cima? A cidade toda está aí em cima. Então, se as paredes cederem... A cidade será destruída. Eu já fui até a rainha. Tentei avisá-la do que nos ameaça, mas ela não me deu ouvidos. Mesmo se... Deixa pra lá. Mesmo se o quê? Eu acho que ela gosta de mim, mas é claro, ela jamais admitiria isso. Mas talvez você conseguisse. Conseguir eu? Mas por que eu? Ora, se realmente você é um príncipe... É bem que vale a pena tentar. Vamos lá. Não temos tempo a perder e isso tudo pode desabar. Se a minha espada estivesse aqui comigo... Está na hora de fundir toda essa sucata. Não, Tila. Agora que conhece todos os nossos segredos... Não posso permitir que os leve para o mundo exterior. Prendam-na. Estão abrindo um canal para o túnel de ventilação por baixo da rua. Tem alguma ideia para onde as guardas possam ter levado a minha espada? Com a escassez de metal, é provável que a tenham levado para a fundição. Então nós não temos tempo a perder. Onde será que prenderam o Adam? Falaram em qualquer coisa sobre Minas. Não há outro jeito se não descer por aqui. De pressa! Ela não pode estar longe! O que é isso? Vem que podiam ter feito estradas decentes neste lugar. Tila! Adam, que alegria ver você. Estou preocupada. Prender estes dois pode causar uma guerra entre nosso país e Eternia. Como é que os exércitos de Eternia podem nos atacar? Não poderão nunca penetrar em nossa muralha de força. Talvez não possa contar com sua muralha de força por muito tempo, Sumara. O que está fazendo aqui? Vá lá para baixo, já! Vamos, comece a convocar todos os seus poderes. Toda a Arcádia corre perigo de desabar. Adam, fuja! Não faça isso. Será que você não me ouviu? Tenho certeza que meu exército os repelirá e, além disso, você é um homem. Não deve saber o que está falando. Lia, leve-o daqui. Não! Não podem prendê-lo! Por que não compreendem? Estão todas em grande perigo. Vocês têm que parar com o trabalho. Mas não podemos. Sem as minas não teremos muralha de força. A Arcádia inteira ficará em defesa. Se não mudar o seu pensamento quanto aos homens, pode não ter cidade nenhuma. O que foi isso? Exatamente o que Adam estava lhe dizendo. Mas veio... veio lá de baixo. Abra seus olhos, Sumara. Este homem entende do que está falando. A Arcádia pode desabar a qualquer momento. Mas o que faremos? Solte-me e pensaremos em alguma coisa. Todos nós, mulheres e homens. Hum, essa espada. É claro que precisamos mais de metais do que de espadas. Os homens e mulheres de Arcádia têm de se unir. Só assim poderão enfrentar a crise. É impossível, Dila. As mulheres não vão tolerar isso. Sumara, que opção elas têm? Que opção você tem? Está certo. Eu concordo. Donanda disse que levaram a espada para a fundição. A fundição deve ser ali. Devemos a vida ao esforço de todos. Por quê? Largue já essa espada. Eu tenho que usar o meu escudo de força elétrica se quiser chegar lá. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Eu tenho a força! Não está aguentando. Precisamos de um plano. Eu tenho um plano. E-Man! Tirem todos daqui. Eu acho que ainda há tempo para que eu salve a cidade. Como é possível? Um só homem? Ele não é um homem comum. Faça com que todos saiam daqui. Este túnel deve me levar bem para o fundo. Existe um rio de lava subterrâneo aqui. Até que eu trabalhei direito. Essa lava vai se espalhar, louco! E aí? Está na hora de eu sair daqui. Deu certo. A lava e as pedras que caíram vão formar um apoio sólido para sustentar a cidade. Leais homens de Arcádia, graças a Tila e ao Himen, creio que todos nós abrimos os olhos. Hoje, homens e mulheres trabalham juntos sem o menor preconceito, apenas contribuindo para um futuro melhor. Nossos objetivos não são mais opostos. Precisamos uns dos outros mais do que nunca. Portanto, viviremos juntos em harmonia. Não como homens ou mulheres, mas como arcadianos. Em vista do acontecido, decreto que o meu súdito Onanda, um nobre e muito sensato homem, finalmente governe a meu lado como o rei. Vem, Onanda. Ora, já não é sem tempo. É, parece que todos ficaram felizes. Imagine um homem qualquer não ser tratado como um igual. Ora, isso é ridículo. Como é que alguém pode ter uma ideia como essa? Homens e mulheres são exatamente o mesmo. Não são o mesmo em tudo. Ah, ele só está com ciúmes. De qualquer forma, há uma diferença entre o homem e a mulher. Já pensou nisso, Adam? É, pensando bem, até que há uma diferença sim. Mas e daí? E daí? Um viva por essa diferença. Ele está de pleno acordo. Gorbo, o que você está fazendo aqui? Apreciando o passeio. Quer dizer que esteve escondido aí todo esse tempo? É, e ninguém pode me incomodar. Há muito e muito tempo, surgiu um documento maravilhoso. Foi chamado de Magna Carta. Foi o primeiro grande passo para reconhecer que todas as pessoas foram criadas iguais. Outras leis surgiram para garantir esse fato. E ainda há os que querem ignorar isso. Felizmente, certas coisas só podem ser feitas quando trabalhamos juntos, sem atrito nenhum. E é assim que devemos ficar, juntos. Certo? Certo. E aí E aí E aí E aí